Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é professor Aislan e eu sou professor lá da escola Dr. Tabosa de Almeida, na zona rural aqui de Caruaru. Sou professor de ciências e hoje a gente vai ficar com a segunda apostila de ciências para poder falar, tá? Nessa segunda apostila a gente vai falar sobre alguns temas principais. Entre eles a gente vai falar sobre a função do sistema reprodutor masculino e feminino, a gente vai falar um pouquinho sobre os processos reprodutivos na espécie humana e falar também um pouquinho sobre doenças e sobre métodos contraceptivos, tá? Na primeira semana de vocês, vocês tinham lá falando sobre reprodução e essa reprodução nos seres vivos de uma forma geral podem ser de dois métodos. Pode ser uma reprodução assexuada em que ela não ocorre por sexo, então é como se você fizesse uma cópia de você mesmo, como se você estivesse fazendo vários, você igualzinho e eu tenho uma reprodução sexuada que eu tenho dois sexos aparecendo. Por exemplo, na espécie humana que a gente tem um gameta masculino e um gameta feminino. O gameta masculino a gente chama de espermatozoide e o gameta feminino a gente chama de óvulo ou ovócito, tá? Pra que serve essa reprodução? Qual é a finalidade dela? A finalidade principal é a gente continuar com o desenvolvimento da espécie no planeta e perpetuar as nossas características. Na reprodução assexuada eu mantenho essas características com pouquíssimas variações. Já na reprodução sexuada, essas características elas são misturadas. Então o pai e a mãe, eles acabam misturando as características gerando uma variabilidade genética, certo? Então quando eu tenho a reprodução sexuada eu tenho dois seres originando um novo, tá bom? Na segunda semana a gente vai ter então um processo de puberdade acontecendo. E o que seria a puberdade? A puberdade nada mais é do que um processo de crescimento pessoal do seu corpo. Então você é um ser que acabou de nascer através do processo de reprodução. Essa reprodução fez você se tornar um bebê, uma criança. Essa criança então vai crescer até se tornar um adulto. Esse processo entre criança e adulto a gente chama de puberdade. E o que seria a puberdade de uma forma geral? É o seu corpo amadurecendo, é ele ganhando características de um ser adulto, de uma pessoa desenvolvida capaz de se reproduzir. E aí o que a gente tem que focar dentro dessa puberdade? A puberdade, tanto a masculina quanto a feminina, vai ter a presença de pelos, muitos pelos aparecendo por toda a área. Por exemplo, na axila, na barba, no bulso, em qualquer área que vocês pensarem, os pelos começam a se desenvolver. Outra característica também feminina é o crescimento dos peitos e o alargamento do quadril. Já no homem, a gente vai ver o desenvolvimento da barba e o crescimento do órgão genital externo, no caso, o pênis. Certo? O que é que é importante a gente falar também na puberdade? É sobre essas três características aqui. O seu corpo, naturalmente, ele vai exalar um cheirinho meio característico, não é um cheiro muito bom não. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que se higienizar. Como é que eu posso me higienizar? Primeiro, tomando banho. Eu sei que tem muita gente aí que gosta de tomar um banho por dia e vai dormir com aqueles pés podres. Faça isso não, pessoal. Melhorem. Comece a tomar dois ou três banhos por dia, tá certo? Pelo menos isso para poder melhorar o seu cheirinho em relação às outras pessoas. Outra situação, escovar os dentes. Tem muita gente que não gosta de escovar os dentes. Por quê? Eu não consigo entender por quê. Escovando os dentes, a gente não fica com mau hálito. Existem bactérias na nossa boca, normalmente. Quando a gente dorme, essas bactérias ficam se reproduzindo. E aí, nessa reprodução, elas liberam um cheirinho. E esse cheirinho é o mau hálito da gente. Então, a gente precisa escovar os dentes para que esse mau hálito não aconteça. Ok? Então, escovem sempre os dentes, sempre que possível, para diminuir esse cheirinho daí. Lembrando que os hormônios que a polverdade trazem para a gente acabam piorando esses cheiros. E o terceiro e último cheirinho vai ser o nosso sovaco das axilas. Essa região é uma região em que, normalmente, sua muito. E por suar demais, as células acabam morrendo e bactérias acabam comendo essas células mortas. Essas bactérias não são iguais às da boca, não. Mas acaba tendo a mesma função, que é gerar um mau cheirinho. E aí, esse mau cheirinho acaba chegando em todo mundo. Não é muito legal, não, tá, pessoal? Por favor, quando tiver com esse mau cheirinho, baixa os braços. Não pega o ônibus e bota a mão usando lá em cima, não. Você vai ficar tranquilo em relação ao seu corpo e tenta baixar o braço para poder não aumentar. Como é que eu posso preservar esse cheiro? Primeiro, tomando banho. Segundo, usando desodorante. Não passem limão e aquelas coisas que o pessoal fala, não, porque isso daí é crendice popular. O melhor mesmo é a higiene. Com a higiene, a gente acaba desenvolvendo a eliminação desse odor, tá certo? Então, tomem cuidado e lembrem-se, esse é um odor característico da adolescência. É normal vocês terem esse odor. Quando vocês chegarem lá para os 19, 20 anos, que a puberdade vai ter ido embora, vocês vão acabar tendo esse odor eliminado, porque não vai fazer mais parte do seu corpo. Na terceira semana, a gente, então, fala sobre o sistema reprodutor masculino. Muita coisa que é importante ser comentada. Primeiro, pênis. Muita gente vai ficar, ah, falou pênis, falou pênis. Não, ó, parem de tirar onda sobre isso. É necessário falar de pênis, por quê? Se a gente não entende que esse órgão externo aqui, ele pode acabar ficando sujo se eu não tiver higiene e acabar gerando um câncer, eu posso perder o pênis. Eu posso acabar tendo que amputar ele. E amputando o pênis, o que é que vai acontecer? Eu não vou ter mais essa característica sexual masculina, tá? Então, por favor, pessoal, tomem cuidado com o pênis de vocês. Façam a higiene corretamente para a gente poder ter uma saúde aí genital sem nenhum problema. O que é que é importante desse sistema reprodutor entender? É esse bichinho aqui que a gente chama de célula. Essa celulazinha, ela é o espermatozoide. O espermatozoide, ele é uma célula produzida nessa região daqui que é o testículo. O testículo, então, produz o espermatozoide, faz com que ele suba pelo epidídimo e siga por esse canal aqui que é o canal deferente. O canal é deferente, não é diferente não, tá? Diferente é outra coisa. Deferente é o nome do canal. Esse canal, então, ele segue até a região aqui onde vão ter várias glândulas, como, por exemplo, a próstata, e vai até a uretra para poder ser expelido, ser jogado fora, onde vai ter o processo de ejaculação. A ejaculação vai liberar uma coisa chamada de esperma. Esperma é diferente de espermatozoide. Espermatozoide é o meu gameta, é a minha célula. O esperma vai ser um líquido gerado por essas glândulas junto do espermatozoide. O espermatozoide é produzido aqui e aqui são produzidos líquidos que ajudam a fazer que o espermatozoide se mova mais rápido na região genital feminina. Ok? Então, tomem muito cuidado com isso daí para vocês não juntarem as duas coisas. Coisa muito importante, importantíssima de falar. Ó, tem meninos que ainda apresentam estrutura chamada de prepúcio. O prepúcio é uma pelezinha que fica na região da glândula, que é a cabeça do pênis. Se o menino tem um prepúcio, ele precisa higienizar essa área. Como? Puxando o prepúcio. É uma pelezinha. Você puxa a pelezinha até aparecer toda a glândula e toda a cabeça do pênis e limpa ele todinho, porque se não limpar, bactérias e fungos podem ficar na área e podem causar doenças graves em vocês. Tá certo? Quem não tem o epidídimo, não tem estresse também não. O que é que vai fazer? Vai fazer então o processo de limpeza da glande, porque se eu limpo a glande, não tem nenhum estresse, não tem nenhum problema, porque mesmo em contato com a cueca, ela vai estar lá sempre limpinha, sempre arrumadinha. Tem algumas questões que são pedidas nessa apostila e eu queria trazer pra vocês algumas questões principais. A primeira, ó, se vocês tiverem alguma dúvida em alguma questão, pausa o vídeo, analisa ela, lê ela, vê a resposta que tá aqui em vermelho, ó, e vê se vocês acertaram ou não, tá bom? Mas o que é que é importante saber, ó, dois, qual a função do testículo epidídimo e ducto deferente? A função do testículo são duas, produzir espermatozoide e testosterona, que é o hormônio que vai indicar as características sexuais masculinas. Detalhe, a testosterona também tem na mulher, só que em pequena quantidade, diferente do homem, tá? Qual é a função do epidídimo? É o amadurecimento e o armazenamento desse gameto, então produzir o espermatozoide armazena no epidídimo. E qual é a função do ducto deferente? É levar esse gameto até a uretra pra poder ser ejaculado. Outra coisa que é importante aqui, ó, essa 4, porque parte do sistema reprodutor masculino é fora do corpo, como por exemplo, os testículos. Eles são fora do corpo porque eu preciso criar o espermatozoide e esse espermatozoide, ele funciona em uma temperatura exata. Que temperatura seria essa? Mais ao menos 36, 37, tá? Então ele precisa funcionar na temperatura do corpo. Os meninos sabem bem como é isso. No dia quente, os testículos, junto com a bolsa escrotal, essa bolsa vai descer. Nos dias frios, a bolsa escrotal vai acabar subindo. E por que isso acontece? Quando tá muito quente, o testículo, ele precisa de uma temperatura boa pra fazer espermatozoide. Se o testículo estiver próximo do corpo e tá muito quente, esse testículo não vai tá 37, ele vai tá muito mais. Então ele libera, o saco escrotal libera ele, ele desce e aí ele tem a reprodução normal. E aí quando tá muito frio, o que vai fazer é puxar pra que o testículo fique mais próximo do nosso corpo, ok? Outra coisa importante aqui, nessa segunda parte das perguntas que a gente tem pra fazer, ó. Ele fala sobre algumas doenças sexualmente transmissíveis, então leiam o texto que é muito importante sobre sífilis no Brasil e aí vocês vão entender qual é a necessidade dela. Primeira coisa que vocês têm que entender é, a gente tem como combater todas as doenças sexualmente transmissíveis. Que detalhe, não são chamadas hoje só de doenças, tá? A gente chama elas de IST, que é infecção sexualmente transmissível. Por que a gente fala isso? Porque essas infecções, todas elas podem ser barradas se o sexo for aquele sexo seguro, com camisinha. Por isso, quando você tiver 25 anos e quiser fazer uma relação sexual, usem camisinha. Antes disso, vocês não precisam fazer porque vocês não entendem o corpo de vocês, não entendem pra que a relação sexual serve, não entendem nada. Esperem até os 20, 25, 30, quando tiver lá na frente vocês fazem, vocês vão ver que vai ficar ótimo, tá certo? Então, ó, nesse processo, utilizando a camisinha, o que é que a gente vai impedir? Algumas doenças como sífilis, HIV, herpes, hepatite, HPV e várias outras, tá? Aqui tem algumas questões que são importantes da gente focar, que é o seguinte, ó, qual é a forma de prevenção dessas doenças? Outros tipos de métodos contraceptivos também previnem contra as doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis. A melhor forma de prevenção das doenças que a gente tem, que causam algum problema na região genital ou no corpo todo, é a camisinha, o preservativo, seja a masculina ou a feminina. Detalhe, não utilizem camisinha masculina e feminina na mesma relação, porque pode rasgar. E não utilizem duas camisinhas pra proteger, mas também não serve. É só uma camisinha e já dá, tá certo? Então, ó, uma camisinha pode proteger e aí essa camisinha, ela não vai ser eficiente contra outras doenças. Quer dizer, outros contraceptivos não vão ser eficientes contra outras doenças. Eles só vão impedir na realidade a gravidez. Como o próprio nome tá dizendo, ó, é contraceptivo, é contracepção contra a geração da vida, tá bom? Outra coisa que é importante aqui, ó, é a gente falar dessa quinta questão. Qual doença sexualmente transmissível pode gerar o câncer do colo do útero em mulheres que tiveram contato com ela? Então, lembra que eu falei lá do câncer do pênis que pode acontecer por falta de higiene? Na mulher, o câncer do colo do útero pode acontecer por falta de higiene por conta dessa doença. Essa doença é o HPV, o papiloma vírus humano, e aí ele pode causar o câncer de colo do útero, como também a falta de higiene. A falta de higiene vai fazer com que, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, essa região externa daqui acaba tendo muito desenvolvimento de bactérias e fungos, e esses fungos subam a região do canal vaginal até chegar aqui, que é o colo do útero. Na região do colo do útero, esses seres vivos vão acabar causando mais destruição na célula, e a célula pode acabar gerando um câncer, tá? Então, o HPV e a falta de higiene também podem gerar o câncer do colo do útero. Na quarta semana, o sistema reprodutor feminino, então, foi abordado. E aí a gente tem essas duas imagens, e eu ainda quero saber quem foi o Gota Serena, que fez um triângulo pensando que era uma região vaginal. Isso tem nada a ver, tá? Nada, nada. Ó como ele é. Essa é a parte externa, e essa daqui é a parte interna. O triângulo em si não representa o órgão genital feminino. Nessa região externa, a gente vai ter os pequenos, os grandes lábios, e a região do ósteo pra vagina, do buraquinho que a gente tem o canal vaginal. Então, essas são as estruturas. Normalmente, isso daqui, ele tá fechado com a estrutura chamada de ímen, tá bom? E aí, subindo então dessa região externa da vagina, eu vou ter então o canal do colo uterino. Esse colo uterino é essa área daqui, e aqui em cima eu tenho o útero. Do lado do útero eu tenho os dois ovários, que são órgãos semelhantes aos testículos. O testículo vai fazer a espermatozoide, e o ovário ele vai acabar fazendo então o óvulo ou o ovócito, tá? O testículo é masculino e o ovário é feminino, ok? Então, quando a gente tá falando dessas estruturas daqui, a gente tá falando do sistema reprodutor feminino. E o que é que é importante a gente saber sobre ela? Principalmente sobre o processo de menstruação. Por quê? Todas as mulheres menstruam, é uma característica normal, e vocês precisam conversar com as mães, com as médicas, os médicos de vocês. Não pode ficar calado pensando que ninguém menstrua, não. É natural, é normal ter o processo de menstruação. E todos os meses ele vai acontecer. Tem mulheres que tem um ciclo regular de 28 dias, tem mulheres que tem de 30, de 31, vai variar muito de mulher pra mulher. Então sempre entre em contato com a mãe de vocês, com o ginecologista, pra poder entender como funciona o seu ciclo menstrual. Além disso, quem quiser fazer a higiene genital, entre em contato também com o ginecologista, porque ele vai indicar o melhor sabonete íntimo. Não é pra você usar o da vizinha, da colega, de ninguém não, tá? Usa o que o seu médico tá dizendo. E ó, uma questão importante que eu acho daqui da gente comentar é essa quinta. Considere que uma menina tem um ciclo menstrual de 28 dias, como no exemplo ao lado. Então esse é o ciclo menstrual normal. Se a menstruação dela começou no dia 1, quando será seu período fértil? Ou seja, quando ela estará ovulando. Então a gente vai observar que a menstruação acontece no período em que eu tenho saindo sangue da região genital. Então lá do meu útero eu fico descamando, eu fico tirando as células do útero pra jogar fora porque elas não foram utilizadas. E aí quando termina isso eu começo a fase proliferativa, que é o meu óvulo vai se desenvolvendo pra ficar grandão. Ele fica grandão e aí eu entro na ovulação, que é o período fértil. Então, do dia 13 ao dia 15, normalmente, as meninas acabam desenvolvendo esse período fértil. Não é dia 13, dia 15 do mês, não. Cada menina tem o seu período fértil, ok? E aí depois desse período fértil, se não tiver a fecundação, que é o espermatozoide chegar no óvulo, ele então é descartado, entra na fase secretora e aí a gente começa de novo esse processo, começa de novo todo o amadurecimento desse óvulo no corpo da menina. Outra questão importante também é essa sexta. Caso haja uma relação sexual sem preservativo, no período fértil da mulher, pode acontecer a fecundação do óvulo pelo espermatozoide do homem. Então, o que é que ele pergunta na letra O? Qual o nome das células que se formam inicialmente com a fecundação? Então, eu tenho o óvulo, tenho o espermatozoide. Quando eles se juntam, eles formam o zigoto, ok? Letra B. Onde o embrião será implantado se ocorrer a fecundação? Ó, o óvulo e o espermatozoide se encontraram lá no útero. Onde é que eles vão ser implantados? Nessa região daqui, que a gente chama de endométrio, tá certo? Então, na região do útero, do endométrio, a gente vai ter então a organização e a implantação desse zigoto. Letra C. Qual o sinal de que a mulher está grávida? Um sinal característico é a menstruação não ocorrer. Porém, pessoal, existem mulheres que menstruam durante toda a gravidez, mesmo com uma quantidade pequena, mas acabam menstruando. Por quê? O endométrio está tão forte que ele segurou lá o bebê. E aí, mesmo ela menstruando, o endométrio vai estar lá guardando aquele bebezinho, aquele zigoto guardado, tá? E letra D. Se não ocorrer a fecundação, que acontece depois de alguns dias, simplesmente a menstruação, porque eu vou jogar fora toda aquela arcabouço que tinha para gerar uma nova vida. Se não gerou uma nova vida, acaba menstruando, ok? Então, eu espero que todos vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham entendido um pouquinho mais e tenham se tocado do que precisam fazer, tá? Higiene em primeiro lugar. Lembre-se que vocês são adolescentes e é nesse período que a higiene é a coisa mais importante da vida de vocês, tá bom? Um beijo bem grande. Foi bom estar com vocês. A gente se vê em outro momento. Tchau, tchau!